Portadoras de fibromialgia estiveram no gabinete do vereador professor Gilson e comemoraram a aprovação do projeto de lei sobre prioridade no atendimento que agora aguarda a sanção do prefeito para virar uma lei municipal. A fibromialgia é uma síndrome na qual a pessoa sente muitas dores por todo o corpo e isso pode acarretar em outras doenças, como a própria depressão. Eu era uma pessoa bem vaidosa, trabalhava com vendas, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com o público. Hoje eu sou uma pessoa que fica no meu mundinho. Eu até voltei a estudar para ver se me dá um up, mas não é a mesma coisa. Eu não consigo usar nem um calçado que eu usava antes, porque eu tenho dor no tornozelo, no pé, no ombro, no joelho, no cotovelo. O precoceio é muito grande e falta muito conhecimento ainda para chegar até o que precisamos. O SUS não fornece remédio, até os próprios médicos não reconhecem a doença, não tem conhecimento da doença, então fica meio difícil. O projeto de autoria do vereador, aprovado pela Câmara no final do último mês de abril, garante prioridade dessas pessoas no atendimento em órgãos públicos municipais e estabelecimentos comerciais de toda a cidade. O Blumenau, de certa forma, não conhece muito bem isso. Elas mesmas estão dizendo que realmente é algo que é pouco conhecido na cidade e até no país. E é importante, vieram nos procurar e a gente sempre que é procurado no gabinete faz o possível para atender. E nos pediram, obviamente, que tivesse uma lei que pudesse dar preferência, porque tu imagina a dor que elas sofrem estar na fila esperando com dor. E agora sim, tem uma lei, logo vai ser sancionada, tenho certeza absoluta, para que elas possam, com o laudo na mão, provarem que elas têm sim a preferência para não precisar ficar numa fila esperando com dor. Além de tudo, a gente está pedindo, eu peço a Blumenau, quem tem fibromialgia, nem que não tenha diagnóstico, que nos procure. Tem muita gente que está passando mal, está lá no fundo da cama, porque ninguém, e daí assim, tem minutos que a gente fica sozinho no mundo. A gente fica isolado. E nós estamos abertos, eu como líder, estou aberto a receber quem vem. O grupo montado aqui em Blumenau. O grupo montado aqui em Blumenau. É o início de tudo, porque a gente ainda quer mais, né? A gente quer que seja considerado uma doença incapacitante, né? Mas vai ajudar bastante, porque tu vai num mercado, numa lotérica, tu fica lá em pé, é muito ruim. A gente não pode nem carregar uma bolsa na mão, a própria roupa machuca. Então vai ajudar bastante. Vocês vão lá com o laudo médico e tal, apresentam a doença, vai virar lei aqui em Blumenau, aí vai facilitar esse atendimento de vocês e evitar esse sofrimento, né? Sim, com certeza. E como a minha colega falou, muita gente que tem e não se manifestou, vai ser uma hora para elas também se manifestarem e entrar na luta com a gente, né?